Fala, rapaziada ligado aqui no canal Almeida Flá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E, rapaziada, é o seguinte, nesse vídeo eu quero apresentar a vocês o Boeing, o avião, a aeronave que irá levar o Megão até Doha, no Catar, exatamente no Mundial Interclubes. É um puta de um avião, é uma aeronave sensacional, realmente é uma aeronave de luxo. É, pô, também eles merecem, né? 15 horas de viagem. Então, 15 horas de viagem do Rio de Janeiro até Doha tem que ser uma viagem realmente numa aeronave totalmente de luxo. Eu vou passar as imagens, vou deixar as imagens da aeronave, ela por fora e também a maioria das imagens da parte interna do Boeing. Muitos estão falando que o Flamengo está meio fazendo o corpo mole, está meio desinteressado para esse Mundial. Porque na final, na final contra o River, na Libertadores, o Flamengo foi até Lima, no Peru, com três aeronaves. Usaram três aeronaves. Uma para levar os jogadores, né? E o técnico Jorge Jesus. Uma outra aeronave levaram parte, alta parte da comissão técnica. E o terceiro avião levou aí os familiares e amigos dos jogadores. Mas só que tem um ponto, rapaziada. Esse avião que vai levar, apenas um avião que vai levar todo mundo, né, junto, é um Boeing. Já pelo nome, a pessoa já sabe que é um avião imenso. Então, esse avião tem a parte executiva, a parte classe A e tem a parte econômica. Então, os jogadores, junto com o treinador, irão na parte, lógico, do avião, a parte classe A. Então, é lá que eles vão ter poltrona que, quando se dobra, vira uma cama de casal e etc. Nas imagens que eu vou colocar para vocês, vocês irão ver, real, como é que é a aeronave por dentro. Cara, é surpreendente. É totalmente, é um luxo só. E, na parte de baixo do avião, na parte econômica, né, vai familiares, vai o resto da comissão técnica e etc. Então, nesse avião vai todos ali, mas separadinhos, sabe, para não ter aquele contato e tal, porque o Jorge Jesus é muito exigente nessa área. A gente vê que até no ônibus não entra mais qualquer um. É só os jogadores, o técnico e o presidente. E só. Então, rapaziada, eu vou deixar para vocês aí a imagem, beleza? Para vocês darem uma olhada como é que é esse avião, esse Boeing de luxo. Se liga só nas imagens. Se liga só nas imagens. É ou não é, né, é ou não é uma aeronave top de linha? Não é para menos, não é para menos. Os jogadores, Léo, merecem realmente, o técnico Jorge Jesus, os jogadores merecem esse luxo todo, porque, como eu falei, é 15 horas de viagem, galera. 15 horas de viagem do Rio de Janeiro até Doha. Então, tem que ser um negócio bem confortável para chegar lá, né, 100%. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Já peço para você se inscrever aqui no canal. Já estamos batendo aí a marca dos 14 mil inscritos. Já estamos muito, muito perto de bater essa marca. E conto muito com a ajuda de vocês. Deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like, beleza? Para fortalecer mais ainda o canal. Então, é isso. Saudações.